Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. No programa de hoje conversamos sobre o edital inédito da Faperd para cientistas refugiados de áreas de conflito. Gerson, você já falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas eu queria que você desenvolvesse mais, né? Qual é a contribuição para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que esses pesquisadores estão trazendo com esse programa? Então, quer dizer, como eu já falei, a própria professora Vânia, o programa foi aberto em praticamente todas as áreas do conhecimento. Até por uma questão de, como mencionado, de algumas áreas no estado do Rio de Janeiro tem destaque internacional, né? Já falei aqui da matemática, inclusive, que já teve um equivalente do prêmio Nobel, né? Uma medalha Fields, né? Mas a gente tem outras áreas que são extremamente importantes. As áreas das engenharias, em que o Rio tem um destaque importante na pesquisa, um pouco, inicialmente, pesquisa em águas profundas, né? Óleo e gás, mas olhando agora mais para o futuro, energias renováveis, a gente sabe o quão importante vai ser ao longo dos próximos anos mudar a nossa matriz energética na área de nanotecnologia, né? Química fina, etc. E na própria área biomédica. Então, a gente acha que eu, como pesquisador, já tive essa experiência, um pesquisador que vem de fora, seja um aluno, às vezes, de doutorado, tive essa experiência com alunos de doutorado, ou um pós-doc, no caso, tive uma experiência muito boa com um canadense, que, inclusive, depois fez um concurso para a Federal de Minas Gerais e ingressou na universidade, e até com pessoas mais síneas, né? Como o Prêmio Nobel, que veio também passar uma parte do tempo no Rio. Eles dão uma contribuição muito importante. Então, falei de vários níveis, né? Desde o nível do estudante até o nível de um pesquisador síneo, né? Premiado. E isso faz com que aquela maneira de se olhar um problema, a gente tem vários problemas, a ciência, ela tem uma fonte, né? Interminável de questões que têm que ser atacadas, a gente tem no Brasil, principalmente, a gente tem os desafios de sediar, por exemplo, para a maior biodiversidade do mundo. Então, ter esses pesquisadores com formações diferentes, diferentes áreas, é muito importante. Contribui para a interdisciplinaridade, para a multidisciplinaridade. Então, a gente vê, mesmo no passado, o quanto que para a formação das nossas universidades, da Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, ou da própria, se a gente for pensar, fora do Rio, da USP, o quanto que pesquisadores estrangeiros tiveram uma participação importante na consolidação dessas instituições. Então, é claro, né? A gente não pode prever o futuro, mas a gente sabe que ele é... A gente sabe que é a chance de erros, né? Enfim, ter uns pequenos problemas, né? Desde o pesquisador chega aqui, ele tem que tirar um CPF, tem que... Tem que... Tem que... A questão, obviamente, da imigração, do visto, né? Tem essas dificuldades burocráticas, que quando você sai de um país e vai para o outro, você tem. Mas, passado isso, ele realmente... A língua, né? Que é um problema, né? Pode ser um problema. Então, acho que o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, avançou muito, né? Hoje em dia, nós temos, felizmente, maior possibilidade da língua não impactar tanto, né? Um russo, um ucraniano, um homem vindo de qualquer outra região do país que não tenha fluência em português, né? Mais a língua inglesa e várias, né? Então, eu tenho essas dificuldades, mas, de novo, a linguagem da ciência, geralmente, é a língua inglesa. Então, de novo, para a formação dos nossos alunos, isso é extremamente importante. Os nossos alunos serem expostos, nossos alunos de mestrado, de doutorado, serem expostos a um pensar diferente, a uma maneira de abordar o problema diferente. E, claro, e o Brasil, a experiência que eu tenho com outros países, é que a gente tem programas que são muito originais. Um deles, a nossa iniciação científica, os alunos de graduação participam intensamente dos programas de pesquisa. E os estrangeiros, eles ficam impressionados com a qualidade dos nossos alunos, com a empolgação na realização dos projetos. Então, eu acho que é uma experiência de ganha-ganha. Tirando esses pequenos problemas que, às vezes, tem, mais burocráticos, a gente acredita que, no todo, o programa terá muito sucesso. Verdade. Obrigada, Gerson. Vânia, eu queria que você comentasse algumas das pesquisas selecionadas nessa primeira lista. Eu peguei aqui a lista e eu achei dois aqui bastante interessantes. Queria comentar com vocês. Um é a bioimpressão 3D de cartilagem humana. Achei muito interessante esse. É um pesquisador da Rússia, né? Que vai ser recebido aí pelo Inmetro. E o outro que eu achei muito interessante também é o da tilápia. A proteína da pele de tilápia, um pesquisador da Síria, que está sendo recebido pela Universidade Rural do Estado do Rio de Janeiro. Queria que você comentasse um pouco essas pesquisas aí. O que você achou delas? Se tem alguma outra aí que você quer citar também, que você tenha achado interessante? Essa é uma boa pergunta. Então, assim, são dois exemplos, né? Pinsados dos nove projetos que foram selecionados. Então, a seleção foi feita por pesquisadores que estão fora do Estado do Rio, até em outros países. Então, pesquisadores de renome internacional que escolheram essas propostas. Então, só daí a gente já imagina a qualidade que tenham esse pesquisador estrangeiro e o pesquisador anfitrião. Então, assim, são áreas extremamente instigantes, né? Essa da 3D. Bioimpressão 3D de cartilagem humana. Isso, exatamente. Então, a gente fica imaginando que isso vai ser uma... E dentro do Inmetro, que é uma agência, né? Uma instituição de ciência e tecnologia voltada para o uso, né? Para, como eu diria, uso depois da população, da sociedade. Então, a gente achou que casou muito bem. E, certamente, a gente vai ter coisas muito interessantes. E a da tilápia também, né? Lá na rural. Nós também temos uma... Criação de tilápias na Universidade Federal Fluminense. Então, a gente entendeu que isso seria muito interessante e que, no futuro, a gente pode colocar esses diferentes grupos de pesquisa em contato. Então, para a gente tirar os frutos, fazer com que esse programa seja mais muito importante, nós temos que convidar esses pesquisadores. Primeiro, esperar que eles estejam minimamente estabelecidos no país e nos grupos de pesquisa. E, depois, convidá-los para seminários, para mostrarem o que já foi obtido, né? Qual é o ganho que o estado do Rio de Janeiro está tendo com a presença desses pesquisadores. Como eles veem o programa, se o programa está adequado. Coisas desse tipo, porque a gente ainda vai ter possibilidade de fazer a segunda e a terceira chamada. Então, a gente pode corrigir ou melhorar, né? Mas, então, são só duas... Todos os projetos são muito interessantes. Esses dois aí foram muito bem pensados pela Fernanda, porque eu acho que é de simples... Qualquer membro da sociedade entende a importância dessas pesquisas que estão sendo realizadas. Então, assim, a gente ficou muito surpreendido. E, como disse o nosso diretor de tecnologia, o professor Aquilino Senha, que nós conseguimos trazer os conflitos para o estado do Rio de Janeiro, porque nós trouxemos os russos, os ucranianos, os sírios e iranianos. Então, ou seja, realmente de regiões que estão passando por muitas dificuldades, mas cujos pesquisadores podem desenvolver projetos de pesquisa universais, que sejam bons nos países que ele está de origem, mas que sejam também muito importantes para o nosso estado. Isso eu acho que foi o melhor, né? Então, obrigada aí por ter pensado justamente esses dois, mas que isso aí, para o grande público, acho que fica muito bom. Vânia, eu fiquei pensando, será que tem tilápia na Síria? Bom, hoje em dia a tilápia é um... O cultivo de tilápia é muito importante porque é para dar conta do mercado, né? Então, a gente compra um filé que é sempre do mesmo tamanho, é um gosto que a gente já sabe, então, geralmente, é de cultivo mesmo, né? Piscicultura. E a gente tem aqui em Cachoeira de Macacu uma produção muito importante da UF, né? Eu não sei se é suficiente para irrigar o nosso estado todo, mas, assim, além disso, a gente pode tirar outras coisas, né? Então, da pele do peixe a gente pode ter produtos bioativos de interesse, né? Então, o que seria um subproduto da piscicultura, né? Do cultivo de tilápia, ainda ser utilizado de outra maneira. Um produto de muito maior valor agregado, né? Então, a gente ficou muito satisfeito aí com... De ter a possibilidade de fomentar e de trazer esse pesquisador, juntar esse grupo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Que tem tradição nas áreas de agrárias. E aí, estamos apostando aí que vai ser muito profícuo essa parceria aí, né? Muito legal. É só para a gente terminar, né? Eu tenho mais uma pergunta para cada um. Gerson, você já falou um pouquinho no primeiro bloco, mas queria que você reforçasse, né? Explicasse melhor. A FAPERD batizou esse programa com o nome do professor Luiz Pinguele Rosa, né? Queria saber por que essa escolha. E também fala um pouquinho para quem está nos assistindo. Quem foi o professor Luiz Pinguele Rosa e qual a importância dele para o Rio de Janeiro e para a nossa pesquisa em geral? Então, o professor Luiz Pinguele Rosa, ele é conhecido do público em geral, por ter, inclusive, ele teve em órgãos governamentais, principalmente ligados à questão energética, como acho que foi presidente da Eletrobras, mas ele, como cientista, ele sempre foi muito, um cientista muito atuante, extremamente importante para, que hoje é um dos maiores institutos, não só do Brasil, mas da América Latina, da COPPE, foi duas vezes diretor da COPPE, e ele foi para além da disciplina dele, que era mais de energia, indo para a questão das energias renováveis e, claro, da questão do clima, né? A gente sabe, a ciência tem um grande desafio pela frente, porque se a gente não mudar a maneira como os nossos sistemas de produção industrial, etc., a gente sabe que não vai... Nossos netos e bisnetos, tataranetos, terão muitas dificuldades, né? Inclusive, há uma ameaça para a humanidade, né? A questão climática, eu diria que é a verdadeira grande ameaça, tem, obviamente, outras ameaças. As guerras, por exemplo, são ameaças, né? E o Pingeli, ele era aquela pessoa que atuava em várias frentes, nessa questão climática, ele teve uma liderança importante, mas, e claro, exatamente por ser um tema que envolve, que é multinacional, ele sempre foi um pacifista, e como pacifista, ele sempre procurou, e muitas vezes o fez, trazendo pesquisadores estrangeiros para a COPPE, para o FRJ, fazendo uma série de acordos internacionais, então, ele sempre pensou muito nisso, por isso que não houve... Quando a gente pensou em alguém, né? Nós, infelizmente, o perdemos de forma prematura, porque ele estaria agora sendo muito importante em dar suas opiniões, sempre muito sábias, infelizmente o perdemos exatamente para a COVID, né? E foi muito atuante também no combate à COVID. Então, eu acho que ele tem tido, obviamente, outras homenagens, mas esse programa é exatamente por esse lado pacificador, de quem o ouvia falar, e ele sempre, ele não só falava, como ele sempre prestava atenção e tinha ideias brilhantes, principalmente em aproveitar o potencial humano, né? O potencial humano nosso, do nosso país, mas também daqueles que escolheram o Brasil como uma terra para se fixar. Então, foi por aí, né? E a gente vê, não é à toa que a gente viu comentar um pouco sobre os projetos aprovados, né? A professora Vânia já falou, inclusive tem projetos ligados à questão energética, né? Nomes pouco complexos, né? Como esse projeto da PUC, de engenharia, mas que tem, que visa fazer descobertas importantes na busca, por exemplo, de uso da água para gerar energia e com isso ser uma fonte de energia limpa, por exemplo, né? Um projeto ser desenvolvido pelo pesquisador iraniano, né? Uma pesquisadora, né? Zara, se eu não estiver errada, deve ser uma pesquisadora. Ou seja, eu acho que é isso. Onde o professor Pinguele estiver, eu acho que ele vai estar muito orgulhoso de ter dado esse nome e sem contar o fato que ele foi muito importante na constituição da nossa fundação Carlos Chagas Filipe de Amparo Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a nossa FAPERJ. Obrigada, Gerson. Eu confesso para você que eu dei uma olhada aqui na pesquisa da Zara, e eu não entendi absolutamente nada da pesquisa dela. É uma iraniana, né? Que vai para a PUC-Rio, mas deve ser algo muito especial, com certeza. Vânia, eu queria que você falasse das próximas chamadas, né? Ainda esse ano tem uma e tem outra no ano que vem. Serão mais duas com nove cada uma? Como é que vai ser? Ou ainda não tem isso certinho? Não, né? Obrigada. Essa pergunta é muito importante, porque a gente já começa a divulgar aí as chamadas de 2023 e 2024. Na verdade, nós temos um budget, o montante do programa, a gente pode atingir até 10 milhões. Então, é claro que a medida, a primeira chamada já aconteceu, então a gente já está descontando, vai ficar com 8 milhões e meio. Então, nós poderemos até ampliar o número de pesquisadores que serão financiados. Então, a ideia é lançar a segunda chamada mais ou menos no meio do segundo semestre, né? Entre setembro e outubro. Também aberta, sim, para todas as áreas. O mesmo tipo de benefício, é importante dizer aqui, que é a Bolsa de Mobilidade, por até 12 meses. Tem um auxílio e instalação, uma vez que o pesquisador vem por um ano, ele tem que ter uma casa ou algum lugar para morar, né? Uma moradia, uma residência fixa. Tem também o seguro-saúde, pelo período que ele estiver aqui, e os bilhetes aéreos, né? Então, é claro, isso tem custo e vai depender de esses recursos que a gente tem. Então, vão ser utilizados na segunda chamada. E se a gente tiver, é o que a gente espera, né? Mais projetos interessantes, mas a gente acredita que não usará o recurso todo, então poderá usar ainda em 2024. Então, abrir uma chamada semelhante também para todas as áreas do conhecimento, com os recursos remanescentes, né? Da chamada 1 e 2, de maneira que a gente espera que até 2025, até o final de 2025, ainda teremos esses refugiados trabalhando no Brasil. E aí vai depender do nosso presidente, da ideia da FAPERG, se nós, depois de avaliar esse programa, se a gente acha que esse tem que ser um programa a ser repetido, razoavelmente permanente, né? Porque os conflitos existem, eles... Nós estamos falando de alguns, como esses que aderiram na primeira chamada, onde o conflito era muito sério, mais premente, mais difícil mesmo do pesquisador poder desenvolver ciência, provavelmente, nesses países. Mas é claro que os conflitos estão no mundo inteiro, então a gente imagina que daqui a pouco o pesquisador vai estar vindo de outros lugares, né? Esses primeiros já estão mais pacificados e virão de outros, é o que a gente espera, né? Mas então, que a gente pudesse sempre ter um programa desse aberto, porque é o estado do Rio, a ciência fluminense só tem a ganhar. Infelizmente, né? Não que a gente deseje uma coisa dessa, muito ruim, mas pelo menos permite que esses cientistas brilhantes continuem o trabalho e ajudem a desenvolver aqui, em conjunto com nossos pesquisadores anfitriões, né? Coisas diferentes, como disse o professor Gerson, pensamentos diferentes, ideias diferentes, e isso é muito importante num grupo de pesquisa, né? Então, nós só temos a ganhar aqui no estado do Rio de Janeiro com esse financiamento da FAPED. Ótimo, Vânia e Gerson, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela participação aqui no Ciência e Existência, esse programa que está sempre aberto aí para vocês, para a gente discutir esses assuntos, falar da ciência, falar do estado do Rio. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. O programa de hoje é muito especial porque nós estamos comemorando a trigésima edição do Ciência e Existência. Ao longo de quase três anos, nós falamos de dinossauros, de vulcões, de foguetes e vários outros temas que norteiam os estudos dos nossos pesquisadores aqui do Rio de Janeiro. Tivemos a honra de ouvir pessoas muito especiais que compartilharam com a gente um pouco do seu conhecimento. Em nome da equipe do Ciência e Existência, eu agradeço a todos que participaram e que venham os próximos 30. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.